Por gentileza, deixa eu relembrar aquele caso, o caso que revoltou a todos nós, que nós trouxemos pra audiência deste programa, aonde idosos, um casal que teria sido espancado, que teria sido torturados em uma comunidade rural, em uma chácara. Me dá as imagens do casal. No dia que tudo aconteceu, o Giovanni Júnior conseguiu ir até o local. Esse foi o momento exato da prisão dos criminosos, ou parte do bando. Pode abrir na tela cheia, meu filho, esse botãozinho aí na frente. Aperta aí, aperta aí. Coloca na tela cheia. Eu vou mostrando pra quem vai chegando agora. Atenção, meu povo. Dona Terezinha, de 69 anos, seu Clóvis, de 70. Esse aí é o seu Clóvis, mostrando as marcas, que eles foram amarrados, tomaram pontapés, tomaram socos. Foi um negócio, cara, impressionante. Na fuga, os criminosos levaram a caminhonete, levaram o carro. Esses criminosos, vagabundos, canalhas e covardes, esconderam esse carro exatamente neste ponto. O pessoal da Polícia Judiciária Civil, o pessoal da DERFVA, eles encontraram o carro, encontraram um dos suspeitos de posse desse carro, de posse da televisão, dos objetos roubados da casa. O Giovanni Júnior, na oportunidade, inclusive oportunizou o suspeito a falar. Eu quero um trecho com sonora do suspeito. Coloca no ar com sonora, vai. Eu quero saber pra que vocês bateram no casal de idosos. Eu não vi, não. Eles falam que você bateu também. Cadê o resto da gurizada que participou com você? Não sei, senhor. Cadê o resto dos televisores? Porque levaram cinco. Recuperaram aqui só duas. Cadê as outras três? Não sei, não. Os celulares. Qual que era o seu combinado na sua participação dessa ação? Era só levar, senhor. Hã? Só levar. Mas você levou e desceu do carro. Mas eu fiquei esperando, senhor. Não. Você ficou lá dentro da casa, lá também, junto. Fiquei na janela. Você decidiu carregar. Fiquei na janela. Esse carro que você estava utilizando, Voyage, é de quem? Meu pai. Tá no nome do seu pai? Sim, senhor. Você sabe do tamanho da vergonha que você está fazendo o seu pai passar nesse momento? Sei, sim. Ele tirou esse carro pra você e te emprestou? Emprestou. Ele sabe que esse carro participou de um roubo? Não. Se alguém batesse no seu pai e na sua mãe, o que você faria? Da morte, né? Aham. Volta pra mim. Ele pegou o carro do pai dele, levou uma quadrilha inteira até a casa dos idosos, aonde o pessoal bateu nos idosos, espancou, colocaram sacos plásticos na cabeça de uma senhora de 70 anos e de um senhor de 69. Quando eu coloquei essa reportagem no ar, a família dele correu pro Facebook da TV Cidade Verde e começou a falar. Ai, não fala isso do meu sobrinho, ele é inocente. Ai, meu sobrinho não sabe o que faz. Não sabe o que faz o quê, rapaz? O tio dele e a tia dela correram lá pro Facebook da TV Cidade Verde pra defender. Tudo bem, eu entendo que vocês defendam o parente de vocês. Agora eu não vou acoitar vagabundo, não. Sobrinho de vocês é vagabundo. Vagabundo. Quem se junta com o porco, o farelo come. Vagabundo é vagabundo. Não vem com essa de dizer que o sobrinho de vocês é o pobre coitado. Pobre coitado é o cacete. Sobrinho de vocês é vagabundo. Esse aqui, ó. Isso aqui é vagabundo. Sim, senhor. Não é estudante porra nenhuma. Não vem com essa, não. Esse programa é meu, quem manda aqui sou eu. Não vem com essa, não. Vagabundo é vagabundo. Aí vai lá pro Facebook. Aí vou processar, processa. Aqui também tem advogado. Se eu tivesse medo de processo, eu não mostrava a cara de vagabundo no meu programa. Porra! Tá de sacanagem? A merda! Você que defende vagabundo, vá a merda! Vagabundo é vagabundo. Bateu em dois idosos, sim. Canalha! E o que revolta, o que revolta, é que nesse momento, o juiz, o juiz acaba de liberar esse vagabundo pela porta da frente da cadeia. É por isso que eu digo que esse país é um poste que mija no cachorro, cacete. É tudo ao contrário. O vagabundo sai pela porta da frente. E sabe os idosos que apanharam, que foram humilhados, que tiveram o carro roubado? Me dá imagens ao vivo. Giovanni Júnior, ao lado dos idosos, nesse exato momento, tá aqui, dona Terezinha, de 69 anos, e o seu Clóvis, de 70. Eles não acreditam que o juiz liberou o vagabundo pela porta da frente. Não é isso, Giovanni? Pois não? Sim, Ferraz. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Infelizmente, uma segunda-feira, ou melhor, terça-feira, que começamos dessa forma, ou quarta-feira, na verdade, e trazendo desinformações bastante pesadas. Uma situação que já vem arrolando desde a semana passada, de cárcere privado, onde esse bando com cinco pessoas, onde o Alex, esse que aparece aí, pegou o carro que é de sua propriedade, não jurídica, mas durante a separação do pai com a mãe, o carro ficou com a mãe, e quem está em posse desse veículo, fazendo uso fruto dele, é o Alex. Sim, o Alex não tem passagem criminal de potencialidade, ao que podemos elencar, que ele é um assassino, que ele é um traficante, ou algo parecido. Mas é um rapaz que já saberia o que estava fazendo, porque quando é organizado um crime como esse, com cárcere privado, que agrediram fisicamente, moralmente, e roubaram uma casa em Santo Antônio de Levejé, é porque confiaram no trabalho dele. É porque um rapaz, como se diz no linguajar do vagabundo, que se garante naquilo que faz. Então, o Alex não é um estudante, não está no berçário, ele saberia o que ele estava fazendo, se seria por necessidade ou não, eu não sei, não posso afirmar. Se a mãe saberia que ele pratica esse tipo de delito, ou é a primeira vez que ela vê ele participando disso, também não posso afirmar. O que eu sei é que eu estou do lado da vítima, eu estou do lado do seu Clóvis, de 70 anos de idade, eu estou do lado da dona Terezinha, de 69 anos de idade, e dessa família que, além de serem roubados, torturados, e essa senhora terem colocado na cabeça dela uma sacola, sacola como fosse aí uma pessoa do mal. Eu não vou utilizar as palavras de baixo calão, porque essa mulher, ela foi humilhada enquanto o marido estava amarrado, para que tentassem fazer aí um PIX de 20 mil reais. Estaria lá no local todos armados. Inclusive o Alex, que presenciou toda a situação, e que segundo a dona Terezinha, ele sim agrediu ela fisicamente. Além de outra pessoa que, por telefone, estaria aí orientando toda a ação criminosa. Nós temos uma ordem aí, Ferraz, de situações, onde o primeiro homem que aparece aí, um senhor de 55 anos de idade, de camiseta preta, com traços vermelho, é o José Luiz da Silva. É um estelionatário já velho conhecido da polícia de estelionato, que já fez, já praticou vários golpes na capital região metropolitana, e que teria cedido ou captou uma conta para que recebesse aí os 3 mil reais, tá? Temos uma outra pessoa, que foi citada pelo Alex, que é do 1º de março, onde ele afirma que no Altos da Glória, bem próximo do 1º de março, esse rapaz com a camiseta do Flamengo, é o Eduardo Vilela. O Eduardo Vilela, ele não foi até o crime, ele não foi até o local onde foi praticado o crime, mas seria aquele que foi o mentor, ou aquele que organizou toda a equipe e que chamou aqueles que se garantiam com armamento, com logística, com situações e com informações, porém, o mesmo também ainda não foi encontrado. Outro rapaz que aparece aí na foto é o Deli Francisco, foragido da justiça da polícia do Paraná, com mandado de prisão, e que agora tem outro mandado de prisão temporária, que foi expedido aí pelo delegado doutor Gustavo da DERFVA, onde seria aquele que passou o canal e que passou todas as informações para aquele que tem a camiseta do Flamengo. O Deli é ex-funcionário do seu, é Clóvis com a dona Terezinha. Ao saber do currículo histórico do Deli, que tinha passagem criminal, ele saiu de lá do sítio, ou da fazenda, ou da chácara, já ameaçando. O negócio é o seguinte, vocês sabem o que vai acontecer, né? Vou mandar o esquadrão da morte aqui para poder matar vocês e vocês vão ser roubados. Vocês me pagam. Então, o Deli é um bandido, é um criminoso já fechado. Foi ele que chamou o rapaz da camiseta vermelha, que articulou o bando, que lá praticou esse roubo com cárcere privado. O Deli não foi encontrado até o momento. Mas agora, dona Terezinha, eu quero deixar bem claro. Eu não quero aqui levantar falso testemunho em cima de informações que aqui estão sendo noticiadas. Mas esse rapaz que a gente apresentou, que a senhora viu aqui nitidamente, ele participou do crime, entrou e agrediu a senhora? O Alex, sim, com uma doze na mão, colocando na nossa cabeça. Entrou, já foi espancando o Clóvis, o meu marido. Aí espancou bastante até ele cair no chão e ficou colocando a doze na cabeça dele. Me pegou, espancou muito. Inclusive, ele que me deu um murro no ouvido, que hoje está todo inflamado o meu ouvido, que colocou a sacola na minha cabeça para me matar, porque lá de fora falava e ele ainda colocava para a gente ouvir. Sufoca ela com a sacola e mata ela logo. E leva ele lá para o quarto e já mata ele logo, deixa eles mortos aí. Então foi ele que mais bateu em nós, pegou um facão, mas bateu tanto nas costas do meu marido com esse facão, fez ele colocar a mão na mesa, falou que ia cortar a mão dele, e bateu duro o facão na mesa. E felizmente, graças a Deus, que eu orava muito, que o fato não aconteceu. Mas que ficamos totalmente torturados, estamos traumatizados. É muito difícil. E depois saber que com dois dias de prisão em flagrante, que pegaram ele lá no flagrante com a caminhonete, com duas televisões, porque quatro já tinham sido, eles já tinham distribuído, duas televisões que eles quebraram tudo, as maiores, dentro do carro, o restante eles já tinham distribuído. Seis telefones celulares, não foram encontrados os melhores, eles colocaram, trocaram tudo quebrado e colocaram no lugar. Uma motosserra na caixa fechada, um aspirador de folha fechado na caixa, dinheiro em espécie e também um pix de 3 mil reais, que eles obrigaram eu fazer e eu errando a senha. Cada vez que eu errava, eles me espancavam bastante. Inclusive, a pessoa, uma mulher que recebeu do lado de lá, porque eles colocavam o telefone, quem estava recebendo o pix era do lado de lá. Eu errei na senha e esse Alex fez outra senha no meu celular, com o aplicativo do banco e conseguiu, eles queriam 20 mil e não conseguiram, aí conseguiu transferir 3 mil reais para a conta dessa mulher, que do lado de fora, que estava junto com outro comparsa, falando. Mas eles espancaram muito a gente. Colocavam o saco no rosto da senhora e falavam o quê? Colocaram o saco e falaram assim, é para matar ela, sufoca ela e deixa ela morta, sufoca e deixa ela morta. Todo o tempo eles falavam assim, é muito difícil, muito traumatizante. Sr. Clóvis, toda vez que o senhor escuta isso, eu estou vendo que o senhor está bastante ocioso. O senhor fica nervoso porque é a pessoa que convive com o senhor há mais de 30, 40 anos, mais de 50 anos e que foi espancada na frente do senhor. Sim, foi espancada na minha frente, entendeu? E quando ele pôs a sacola na cabeça dela e sufocou ela, falou, ela vai matar, né? Aí de repente ela tirou, entendeu? Falou, o que ele fez, obrigou ela a fazer outra senha, ela fez a senha, aí foi liberado os 3 mil reais. Como que o senhor analisa essa situação? Passou para a audiência de custódia, esse homem de 55 anos de idade, que captou a conta que recebeu os 3 mil reais de PIX, ele ficou preso. Já o Alex, que foi reconhecido pela dona Terezinha como aquele que espancou, que chegou armado e participou diretamente da tortura e do cárcere privado, ser liberado pela porta como tornozeleira, como que o senhor vê toda essa situação? Eu acho isso aí muito humilhante e muito cruel. Uma pessoa que tortura a pessoa, faz uma calamidade dessa, entendeu? Para matar a pessoa, sendo solto com dois dias, não existe isso. Uma pessoa dessa não pode ser solto. É um marginal perigoso, um ladrão perigoso. Aí diz que um repórter falou que ele é inocente. Como que uma pessoa é inocente? Que participa de roubo? É inocente? É um ladrão. Esse é o ladrão. Ladrão como os outros. E o pior de tudo, Ferraz, o pior de tudo, que o Dirley, que seria aí o ex-funcionário, que hoje, Dirley, que não é mais funcionário, que seria aquele rapaz que a gente mostrou, foi ele que passou todo o canal. E após toda essa situação, para a senhora que é mãe do Alex, para a senhora que acha aquele menininho que fica em casa, que cumpre o dever de casa, que após a separação do pai com a mãe, sempre ajudou a senhora, ele é bandido, sim. Ele é bandido, algo aconteceu errado, mas nós acreditamos no juiz, no magistrado, e mais ainda no Ministério Público, porque a família não vai deixar assim, né? Não, nós vamos tomar as providências, né, por meio do advogado. E vamos recorrer também, pedimos ao Ministério Público que mude essa sentença, mude isso que o juiz determinou. O juiz, o nome do juiz é doutor Jurandir Florencio de Castilho Júnior. O Alex foi preso na sexta-feira, em flagrante, ele simplesmente roubou a chácara, bateu nos meus pais, espancaram o meu pai, bateu na minha mãe, roubou a caminhonete dela e várias outras coisas. Foi preso em flagrante, confessou o crime, e ele foi preso na sexta-feira, no sábado, em audiência de custódia. O doutor Jurandir, o juiz Jurandir Florencio de Castilho Júnior, lhe concedeu a liberdade. Que absurdo. É muito triste, é revoltante, porque você vê os seus pais abalados, extremamente, eles estão totalmente desestruturados. Viviam na chácara há 30 anos. Cada planta que tinha ali, era minha mãe que plantou. Então, assim, hoje, você vendo ela extremamente abalada, vendo o meu pai totalmente com crise de ansiedade, onde ele foi espancado, ele não conseguia nem levantar a minha mãe com o ouvido doído. Minha mãe quase morreu por falta de ar. Ela tinha. Moça, desesperada e com razão, porque foi o pai e a mãe dela, uma senhora de 70 anos, um senhor de 69, espancados em uma chácara, humilhados, quase mortos. O vagabundo que fez isso. Me dá a imagem do vagabundo agora. Um dos vagabundos que participou, que foi reconhecido. Você viu ali aquela senhora falando, né? Você viu a senhora falando? Ela reconheceu ele, falou que foi ele que entrou com a 12 na mão, ele que tentou fazer o pix, viu ele dirigindo o carro. E aí, a polícia prende, a justiça solta. Bateu de facão na idosa, cara. Deu lapada de facão nas costas de uma idosa. Vem pra mim? Aí vem os parentes dele, pras redes sociais da TV Cidade Verde, do programa Olho Vivo, escrever. Esse repórter só fala merda. Esse repórter não sabe o que tá falando. É um menininho. É inocente. Meu bebê jamais faria isso. Minha senhora, seu filhinho, o juiz pode ter soltado, mas seu filhinho é vagabundo. O seu filhinho foi reconhecido. O seu filhinho é cretino, é covarde, é canalha. Como diria o Walter Rabelo, que Deus o tenha. Mas... O vagabundo infame! É... Canalha! E pra você que defende vagabundo, tá com dó do vagabundo, leve pra sua casa. Quem tem dó de vagabundo, leve pra casa. Mude de canal. Vá assistir o Plim Plim, vá assistir o Globo Rural, vá merda! Mas vagabundo é na borracha! Tchau!